Música 2004 foi o ano em que produzi este documentário sobre as mazelas vividas pelos docentes do estado do Rio de Janeiro. Em 2013, quase uma década depois, professores vão às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Música Prova de que pouco mudou em nove anos. Convido a você a assistir essas entrevistas. Veja como continuam atuais. Música Mas o que está acontecendo com os educadores do país? Por que as aposentadorias são tão precoces? Por que o sonho de educar está sendo vencido pelo sonho de descansar? No começo tudo são flores, né? Foi ótimo. Tinha todo pique, acordava cinco, cinco e meia. E vem a idade, a gente vai se cansando mais, né? Problema nas cordas vocais. E por aí outros problemas. Você sabe que a gente quando se dedica a um trabalho de muitos e muitos anos, tudo é um acúmulo, né? Você absorve. Por mais que você diz, ah, vou deixar lá na escola. Você é gente, você é ser humano, você sofre, né? Você não consegue deixar toda a problemática dentro de uma sala de aula e virar as costas e sair. Quando o corpo não responde, torna-se impossível oferecer um trabalho com qualidade. Fora da sala de aula desde o início de 2004, a alfabetizadora Maria de Lourdes conhece essa realidade. A professora sofre de síndrome do pânico, uma crise de ansiedade aguda que se caracteriza por uma inesperada sensação de terror e apreensão. Sentir falta de ar, palpitações e sensação de desfalecimento são outras características dessa patologia, que vem crescendo nos últimos anos entre os professores. Dói muito. Eu acho que só quem passa por isso que sabe o que é isso. Maria de Lourdes teve sua doença reconhecida e conseguiu licença. Porém, um levantamento realizado pela Universidade Federal de Brasília mostra que as doenças do professor brasileiro são mal retratadas. Entre os poucos profissionais que buscam direito à licença, é quase nulo o número dos que são reconhecidos pelo INSS como vítimas de doenças decorrentes do trabalho. O trabalhador muitas vezes vai trabalhar doente porque se não for, é despedido. Então, é muito mais uma questão de sobrevivência. A reforma da Previdência pode ter revelado a insatisfação sentida pelos professores com suas condições de trabalho. E o motivo principal pode ser verificado em uma pesquisa feita em São Paulo. O estudo apontou que 46% dos entrevistados tiveram diagnóstico médico confirmado de estresse. O principal motivo para 73% é a superlotação da sala de aula. Segundo os educadores, isso acontece por uma análise errada dos dados estatísticos sobre educação no país. O governo hoje em dia pensa muito na quantidade, não na qualidade. Ele está muito preocupado em propaganda, em divulgar, mas a qualidade ele não se preocupa ou não. Cada governo que entra, ele quer implantar a sua política educacional. Só que muitas vezes são projetos que não são discutidos com a categoria, são projetos que fogem à realidade e encaram evidentemente rejeição. Os projetos que eles ensinam ali na televisão são muito bons, mas muito fora da realidade. O maior exemplo é o céu, o maior exemplo é o brisolão. Se fosse colocado totalmente em prática, seria excelente. Os projetos são muito bons no papel, mas na teoria, na realidade, no contexto de sala de aula, aquilo não chega até a gente, não. Muito difícil. Tudo que é resolvido em relação à aprendizagem, ao ensino, vem de cima para baixo. Eles resolvem e pronto, manda as ordens e você tem que obedecer. Este ano, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, acabou com as eleições diretas. O que nós tivemos este ano foi a escolha do diretor, mas não pelo processo real de eleição, porque o governo quer recuperar aquela postura, que é muito comum, às vezes, nos municípios, ainda mais nos municípios mais atrasados, de que diretor de escola tem que ser indicado pelo vereador, pelo deputado, para que ele possa mandar dentro da escola e transformar a escola num curral eleitoral. Outras deficiências apontadas. Para 47% dos professores, faltam recursos pedagógicos. E 67% citam a carência de material didático. Materiais lúdicos, xerox, isso ainda me faz muita falta. Eu acho que o trabalho renderia mais, poderia ser uma aula mais produtiva. Porque só quadro não enriquece o aluno. Então, o meu papel de professor é trazer todo o material que eu tenho, que eu consigo ter acesso, para que meu aluno, dito carente, possa ter acesso a outro tipo de conhecimento. A violência para 62% dos educadores é outro fator que gera estresse. As crianças ficaram muito abusadas. Tudo eles podem. Nós não podemos nada. Antes você podia colocar um aluno de castigo, ele aceitava. Agora ele mente e responde. Não fico. Você não é meu pai. A gente está vivendo uma situação tão complicada, que hoje em dia, os pais já não estão nem mais jogando a responsabilidade em cima da escola. A gente tem recebido pais aqui, que dizem assim, já não tenho mais o que fazer. Até mesmo pela situação econômica do país, a maioria trabalha, o pai e a mãe trabalham, os pais trabalham o dia inteiro, só chegam em casa à noite, tem dificuldade de faltar trabalho para vir à escola ver como é que está o aluno. Outras reclamações. 65% destacam a dificuldade de aprendizagem dos alunos. E 31% a pressão da diretoria sobre os resultados do seu trabalho. Os alunos, quando chegam até mim, eles são aprovados por ciclos, automaticamente, mas em termos de conteúdo, eles vêm vazios. Porque ele pode faltar. Ele não é reprovado, ele não precisa ter uma responsabilidade, ele não precisa ter nada, porque ele é aprovado automaticamente. Então, até os pais que já não são comprometidos, ah, mas ele automaticamente vai passar. Então, eu acho que isso para o aluno é péssimo. A aprovação automática é uma forma de todo mundo lavar as mãos quando o aluno não aprende. O professor é o construtor do país. Nós temos que fazer com que o professor tenha três coisas. Cabeça, coração e bolso. Durante sua gestão como ministro, Cristóvão Buarque foi responsável pela implantação do projeto Escola Básica Ideal, um movimento voltado para a melhoria integral da educação e das condições de vida do país. A escola básica ideal é a cidade, toda ela, ter a escola que nós sonhamos para o futuro. Onde todas as crianças estão na escola, todas sem exerção. Onde todas as escolas têm horário integral. Onde os professores são bem remunerados e bem formados. Onde as escolas têm laboratórios, bons prédios. Ou seja, a escola que existe nos países sérios do mundo. Outra ideia defendida pelo senador é que o governo federal assuma a educação prestada por municípios e estados. Quem nasce em uma cidade rica e que tem um prefeito que gosta da educação vai ter uma boa escola. Quem mora na cidade pobre e com um prefeito que não gosta da educação vai ter uma péssima educação. Isso não é um país. Um país que as crianças têm formações diferentes não é um país. O que eu defendo é a federalização. O governo federal tomar para si o encargo de definir que as escolas do Brasil inteiro, não importa a cidade onde ela esteja, ela vai ter um piso que vai dar uma igualdade. Esse piso em três níveis. O piso do salário e da formação do professor. Ou seja, não importa a cidade, nenhum professor ganharia menos do que um certo valor. Não importa a cidade, nenhum professor saberia menos do que um determinado mínimo. Segundo, o piso das instalações e equipamentos. Terceiro, o piso, o nível mínimo de conteúdo para cada série de cada escola no Brasil. No entanto, a grande maioria das escolas brasileiras ainda vive uma realidade subdesenvolvida. Eu acho que a sociedade não valoriza, principalmente se eu sou de primeira a quarta série, como deveria ser valorizado. O que eu percebo é um envelhecimento muito grande. Eu sempre digo para os professores aqui, eles entram em férias e retornam, em sua grande maioria, com a mesma cara com que eles entraram em férias. Não é como alguns anos atrás, em que nós tínhamos duas matrículas só. Sobrevivíamos com as duas, porque o professor nunca, evidentemente, teve um salário decente. Mas, sobrevivíamos com as duas matrículas, saímos em férias e quando retornávamos, retornávamos felizes, enfim, muito animados para o trabalho. Eu não vejo mais isso. Não existe vontade política nessa parte. E o envelhecimento, o desânimo, a falta de motivação é a coisa que eu considero mais grave agora do que até propriamente as enfermidades que vão nos acometendo. Apesar de tantas dificuldades, o que motiva o professor a sempre voltar no ano seguinte à sala de aula? São os alunos, sempre os alunos. Os rostinhos deles, quando demonstram o que estão sabendo, que me mostram o que já estão lendo. Você vê uma criança que chegou sem nem saber escrever o nome e vem com um livrinho todo contente, me mostrando que já sabe ler. Isso é realmente muito bom. Isso motiva bastante. É uma troca. Ali você aprende tanto com eles através de uma florzinha que ele traz e te entrega. Um sorriso, um probleminha que traz do lar para a sala, contando com o nosso apoio, com a nossa amizade, confiando na gente. Acima de qualquer dificuldade, o professor nunca esquece de sua principal missão, que é educar. Mesmo com a falta de reconhecimento, o profissional não perde a esperança de construir uma sociedade justa e democrática. Os problemas que adquirem ao longo dos anos são guardados no fundo de sua alma. Esta saber se o acúmulo de tantas dificuldades pode sustentar uma carreira por muito tempo. E com o controle da síndrome do pânico, você não pensa em voltar, não? Voltar para onde? Na escola. Não. Por quê? Eu acho que eu já dei tudo o que eu podia dar. Eu acho que agora está na hora de essa juventude bonita que está aí, dar parcela de contribuição. Eu acho que a minha eu já dei. Eu não... Para a escola eu acho que eu não quero voltar. Eu acho que eu não quero voltar. Eu acho que eu não quero voltar. Eu acho que eu não quero voltar.